O repórter Creluz está aqui no município de Ametista do Sul, um polo do nosso turismo regional. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Shopping das Pedras, que é formado por uma associação de artesãos e desde o seu início conta com o apoio decisivo da Creluz. Ao lado aqui do Shopping das Pedras, está localizada uma das três usinas de geração solar da Creluz, aqui em Ametista do Sul, a usina São Gabriel, que forma o Complexo Três Arcanjos, junto com as usinas São Miguel e São Rafael. Sou associada e faço parte do conselho aqui do Shopping das Pedras. Para quem não conhece, o Shopping das Pedras é uma associação de artesões e pequenos empresários aqui do município de Ametista do Sul, que trabalha com o turismo. O Shopping das Pedras foi fundado em 2009 e desde lá ele tem se estabelecido como referência na comercialização de joias e artesanatos, pedras e com certeza desde o início dos nossos trabalhos a gente contou com diversos parceiros. A Creluz podemos citar que foi um dos parceiros que sempre apoiou o Shopping das Pedras e hoje nós ficamos muito felizes e contentes de recebê-los aqui em nossa casa. Com certeza a usina da Creluz, que se instalou aqui ao lado do Shopping das Pedras, vem para engrandecer ainda mais aqui o nosso entorno. Não só na questão do embelezamento, mas também muitos turistas ficam encantados com essa grande usina de geração de energia que tem se estabelecido aqui em nossa cidade. Então aqui a gente trabalha com semijóias em pedras, pedras naturais, artesanatos diversos. Muitos dos nossos produtos aqui são comercializados por nós, por os artesões e a gente não só gera uma grande quantidade de empregos diretos aqui. Para quem não conhece ainda o Shopping, a gente tem aproximadamente 14 lojas aqui, aproximadamente 30 empregos diretos, o dobro disso indireto. E aí é uma grande cadeia que é fomentada na comercialização e na venda desses artesanatos, dessas joias, muitos produtos que a gente mesmo confecciona aqui. O turismo, graças a Deus, está excelente. Voltou com tudo agora, a gente passou por um momento de bastante dificuldade na pandemia, mas graças a Deus retornamos com força total e esperamos que só melhore cada vez mais. Nós temos trabalhado, o Shopping das Pedras é parceiro da DTA, que é a Associação de Turismo aqui de Ametista do Sul. E essa associação tem trabalhado forte para mostrar o município de Ametista do Sul, porque as potencialidades que nós temos aqui é singular, é único e nós precisamos aparecer e nos mostrar para o mundo. E a Associação de Turismo, então, está fazendo esse trabalho. Eu também faço parte da associação lá como membro. Estamos com projetos para esse ano, três importantes feiras que iremos participar. E aí também a nossa expectativa de o turismo cada vez mais alavancar, porque a gente está indo atrás de capturar esse pessoal, esse público, esses turistas para vir conhecer aqui. Eu acho que era isso. Gostaria, então, de agradecer a Creluz pelo convite de poder mostrar aqui o nosso espaço, mostrar nossos produtos. Para nós é uma grande satisfação contar com parceiros como a Creluz. Muito obrigada. O repórter Creluz segue rodando a região e mostrando potencialidades que fazem a diferença para o desenvolvimento regional, incluindo aqui em Ametista do Sul, o seu potencial turístico e também no artesanato, no trabalho de lapidação das pedras. Voltamos na próxima semana. Baixe nosso aplicativo Creluz Mob na Google Play e Apple Store. Acesse a agência virtual em creluz.com.br. WhatsApp e ligações 0800 510 1818.